Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Será votado hoje na Câmara dos Deputados pela comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Agora há pouco, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jacques Wagner, falou com a equipe da NBR sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam no plenário. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu inúmeros pontos do relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que será votado pela comissão na Câmara dos Deputados. Me parece claro e induvidoso que o que se construiu aqui é uma posição política, que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vamos ver qual é o fato, que na dúvida se condene a sua presidenta da República a ficar afastada do seu cargo, que, na verdade, o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada, o fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada, nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. Não há base constitucional para isso. E, portanto, nós afirmamos textualmente que isto é um desrespeito à incionalidade brasileira ser aprovado. Se nós considerarmos que a admissão da denúncia leva ao afastamento da presidenta, afirmar-se que não é necessário provas ou que é necessário apurar-se mais tarde, se um fato ocorreu, é algo realmente que contraria a própria premissa de que parte o relator. Para que nós possamos ter a aceitação de uma denúncia de crime de responsabilidade, nós temos que ter indícios muito veementes, muito caracterizados, muito fortes da irregularidade, até pela excepcionalidade da medida. Até porque, pela Constituição, caso a denúncia seja aceita, o presidente é afastado do cargo. Então, não adianta eu reconhecer em tese e na construção e cada vez mais dizendo que isto não é necessário, que isto não se coloca, que isto mais tarde se prova. Ou seja, a sensação que dá é que se parte de uma visão política em que se quer um afastamento. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola De Hort, que tem as informações sobre a desaceleração dos índices da inflação. Oi, Paola. Oi, Daniela. E pela quinta semana seguida, analistas consultados pelo Banco Central, por meio da pesquisa semanal Focus, diminuíram a expectativa da inflação para este ano. O número ficou em 7,1%. E pela primeira vez, os analistas também diminuíram a expectativa da inflação para o ano que vem. O número diminuiu de 6 para 5,95%. E a inflação de março já desacelerou. O índice ficou em 0,43%. O menor índice para o mês de março desde 2012. Para o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi um dos principais responsáveis por esse resultado. De acordo com o IBGE, a queda no preço da energia elétrica gerou o maior impacto para a queda no índice da inflação no mês passado. Março fechou com o IPCA de 0,43% contra 0,90% em fevereiro, ou seja, menos da metade. A queda do preço da energia aconteceu desde que o governo federal reduziu a cobrança extra da bandeira tarifária, que desde 1º de março passou dos R$ 3,00 da bandeira vermelha para R$ 1,50 da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumido. Outros itens que também geraram queda nos preços foram gás de cozinha, taxa de água e esgoto, excursão, telefone celular, telefone fixo e passagem aérea. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que representa o maior peso no orçamento das famílias, apresentou alta de 1,24%. Subiram de preço no mês de março a cenoura, açaí, alho, leite e feijão carioca. A movimentação nos aeroportos regionais brasileiros aumentou 2,4% em 2015 em relação ao ano anterior. Cerca de 19 milhões de passageiros circularam nos terminais brasileiros. Segundo o estudo realizado pelo Departamento de Planejamento e Estudos da Secretaria de Aviação da Presidência da República, os números dos terminais das capitais se mantiveram estáveis, sem variação na comparação com 2014. Atualmente, a aviação regional representa 8,8% do fluxo anual de viajantes do país. Nos próximos anos, os 270 aeroportos regionais brasileiros devem receber investimentos de 7,3 bilhões de reais do Programa de Aviação Regional da Secretaria de Aviação. Essas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto